Eu sempre começo esse vídeo falando que, galera, atenção, não dá pra saber 100% das datas da Panini, a gente torce pra que tal quadrinho saia essa semana, mas nesse caso, não é nenhum problema da gente ter ou não a certeza se o quadrinho saia essa semana. A gente tem certeza absoluta que ele deveria ter saído meses atrás, quando a gente tava vivendo um fenômeno chamado X-Men 97, e se tudo correr bem, essa semana, agora Panini relança X-Men 92, que é esse quadrinho que eu tenho aqui na minha mão, é a edição antiga que eles publicaram tem algum tempo, mais especificamente em fevereiro de 2017, e vocês repararam que tem um selinho aqui no canto? Então, durante as Guerras Secretas, evento da Marvel ali de 2015, a editora teve uma sacada muito inteligente de criar uma região das Guerras Secretas, que era um planeta, um mundo bélico, e aí um cantinho desse planeta tinha a série dos X-Men de 92 em quadrinhos, uma continuação da série original, e rendeu bastante, fez sucesso, tanto é que teve algumas continuações, a própria Panini publicou por aqui, mas sendo bem sincero, eu li isso em 2017, ok? Pela Panini. Eu achei muito ruim. Agora eu vou reler, tá? Pra fazer um outro vídeo um pouco mais completo, até porque talvez esses sete anos a minha percepção pode ter mudado, não sei. Mas, Panini, por favor, quando tiver uma nova temporada da série animada dos X-Men, lança, por exemplo, a adaptação do desenho que tem até ônibus lá fora. Gente, foi um time gigantesco perdido pela Panini. Poderia estar, ok, não lança o X-Men 92, lança isso, talvez, qualquer coisa sobre X-Men na época dos X-Men, e foram três meses pra lançar isso. Agora eu vou falar de um Grandes Eventos DC, que eu tenho aqui nas grandes publicações do Editor Abril, que é a Zero Hora. Esse evento tá voltando pela Panini. Eu vou ser sincero aqui, eu acho legal o Grandes Eventos DC, sabe? Eu acho menos feio do que aqueles Marvels essenciais, sabe? Tipo, é um tracinho ali azul em cima do quadrinho. Vamos lá. A Zero Hora foi uma tentativa da DC de acertar a cronologia. Tudo bem que hoje a gente dá risada, mas na época o plano da DC era muito nobre. Eles colocaram o Dan Jurgens escrevendo e desenhando, ou o cara que matou o Superman. Meio que ele podia tudo na DC naquela época, ele só não teve muito êxito em consertar a cronologia em si. Um aspecto legal sobre o evento é que a numeração vai decaindo, vai do 4 até o 0, tu não começa lendo da número 1, por exemplo, e aí a última capa é uma capa branca. Eita, será que veio outro reboot na época? Bom, sem dar muito spoiler, o spoiler tá na capa da Panini, né? O vilão é o Hal Jordan, nessa época afetado ali pelo Paralax. Que nessa época tava afetado pelo Paralax. Talvez a grande contribuição da Zero Hora é que foi ali que surgiu o Starman, o Jack Knight. Agora vamos falar sobre o Western mais esquisito da história. Sim, é dessa forma que é conhecido o El Topo, filme dos anos 70, dirigido, estrelado e escrito por Alejandro Jodorowsky. Também tem uma galera que fala que ele é LSD, só que sem o LSD. Então, essa semana a Comic Zone tá lançando uma continuação em quadrinhos, mas que tu não precisa necessariamente ver o filme porque dá pra acompanhar numa boa. Tá, eu sei. Jodorowsky. Uou, né? O nome dele é muito grande e tudo, as pessoas se empolgam. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o mexicano José Ladron, que é um baita de um desenhista e que fazia um tempinho que não aparecia aqui em terras brasileiras. Quando ele trabalhou pra Marvel, só pra ter uma noção, ele era chamado de uma reencarnação do Jack Kirby, quando ele tava no Cable. E é impressionante como nesse quadrinho ele consegue dar vida a todo tipo de maluquice que o Jodorowsky coloca no roteiro. Esse é o trabalho mais recente do Alejandro Jodorowsky. Lá na Europa saiu em três volumes, né? Levou um bom tempo pra ser concluído. E eu recomendo, se tu é um cara que curte... Se tu curte Jodorowsky no geral, sabe? É aspirações dele... Não é um quadrinho que tu fica completamente perdido no sentido de nossa, como é abstrato. Ele tem abstração, mas tu consegue manter um pé na história e... Tu sente e entende ao mesmo tempo o que o Jodorowsky quer dizer. Pelo menos eu fui assim comigo. É impressionante. Não há o que não haja. Galera, a DC tá lançando essa semana um absolute Batman e filho. E calma, antes que tu diga qualquer coisa, eu acho legal. Eu gosto, tá? Eu gosto do Gunnar Morson. É nessa fase que ele cria o Damon, né? A grande contribuição dele pro Batman. É o filho do Homem-Morcego. Mas precisa de uma edição absoluta? Então, são mais de 450 páginas com os dois primeiros arcos do Morson. Tem o primeiro dele com o Andy Cubbert, que é justamente o Batman e filho. E depois tem o Luva Negra com o J.H. Williams, que é bonitão. Curiosidade. Vocês sabiam que, originalmente, o plano do Morson era criar o Damien, chamar a atenção dos leitores pra esse personagem, pra, no final, matá-lo? Eu faço parte da galera que aprendeu a gostar do Damien com o passar do tempo. Eu gosto muito da dinâmica dele com o Bruce, né? O fato do, um é um assassino e o outro tem um juramento, só que é pai e filho, eles precisam interagir. Eu acho que só que o plano do Morson não deu muito certo, porque bem na época que ele matou o Damien, teve todo aquele rolo envolvendo a morte da família dos 1952, então meio que parece que a morte do Damien foi ofuscada por culpa do Scott Snyder. O que nesse mundo não é culpa do Scott Snyder? Agora vamos falar de um mangá que é inexplicável, que ele ainda não tenha sido publicado aqui no Brasil, que é o Last Man, que é um mangá, dá pra dizer, é um mangá francês, né? São três autores franceses, entre eles o Bastien Vivès. Só que, calma, ele é feito por franceses, mas tem cara de mangá, narrativa de mangá, é em preto e branco e tudo mais. A história mistura aventura medieval com Dragon Ball. Tem um garoto, né, de uma aldeia, que ele quer lutar um torneio de artes marciais que envolve magia. Depois disso, a série vai pra um lado sci-fi futurista, aí tem o reality show, e a coisa vai ficando mais e mais maluca. Vamos lá, no começo tu ouviu o nome Bastien Vivès, né? Provavelmente tu conhece esse quadrinho francês, mas sabe quem curte muito Last Man? O Kirkman, sim, Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, e não é um caso só dele, ah, ele gosta muito. Ele tá lançando esse mangá lá nos Estados Unidos. Assim, dá uma impressão de que todas as editoras brasileiras conhecem Last Man, mas nenhuma delas ainda se aventurou a lançar. Tem anime pra tu assistir na HBO, e é isso, gente. Precisamos que isso aqui saia no Brasil em algum momento. Lá fora agora tá saindo o volume 5, e em breve tem a conclusão que é o volume 6. Tá, e pra terminar os lançamentos domingos, vamos falar sobre Brian Michael Bendis, que hoje em dia é muito fácil, né? Todo mundo conhece, o cara que criou o Miles Morales, o cara do Demolidor Revelado, mas vocês sabem que no final dos anos 90, antes da Marvel conhecer o Bendis, quem deu bola pra ele foi o Todd McFarlane, o criador de Spawn, chamou o Bendis pra fazer um spin-off, né, do quadrinho dele, que é o Sam e Twitch, né? A série dos dois policiais do universo de Spawn, e o Bendis resolveu fazer uma pegada mais Seven, os Sete Pecados Capitais. Esse é um quadrinho que já ganhou várias, e várias republicações lá fora. Agora tá saindo de novo, né, esse é um volume 1, que compila as 13 primeiras edições do Bendis, junto com Angel Medina. E só pra ter uma noção da importância desse trabalho do Bendis, nas edições que vêm depois dessa coleção, né, nos volumes seguintes, tem o primeiro encontro do nosso simpático careca com Alex Maliv, né, os caras que vão fazer História no Demolidor, na verdade se conheceram no Sam e Twitch. Será que a Panini agora não poderia aproveitar o momento de Spawn pra lançar esse quadrinho também? Eu queria muito ler. Tá, galera, esse final de vídeo eu tive que fazer meio rápido, porque tá acabando a bateria da câmera. Foi muito bom ter vocês por aqui, e até o próximo lançamento da semana, na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.